E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, galera? Hoje é o dia de eu aceitar o desafio que eu recebi do meu amigo Miguel valendo um watchback que é um desafio entre som automotivo do meu Uno contra o Celta dele. Miguel? Rapaz, eu tô com uma fome de watchback, você não tem noção. Cara, da última vez, né, eu perdi, né? Eu tive que pagar o rango, porque o Uno não ligou o som. Só que hoje, mano, hoje eu arrumei. Hoje arrumou. Eu arrumei. Hoje tá funcionando. E assim, será, mano? Será que você vai ganhar hoje? Mas se você pagou, foi um dogão, pô. Agora tem que ser o watchback, né? Mano, da última, o som ligou. Então você tem que me dar um desconto. Não, beleza. Aí saiu mais barato. Mas assim, agora, mano, o som tá ligando. Mas agora você me pegou, sabe por quê? Eu tô com pouca bateria no carro. Ah, mas você tá correndo. O som não vai dar o rendimento que ele dá. Mas vai ligar. Não, vai ligar. Bom, mano, seria melhor pra você se nem ligasse, né? Daí pelo menos fazia igual eu, né? Tipo, pô, perdi já. Eu não vou pagar o t-back. Já era. Você é doido. Eu sei que, ó, o Nera, papai, tá aqui, naquele jeito. Olha o tipão de mal do meu Uno, rapaziada. Isso tá rápido. Né? Tá no chão. Tem até que agachar pra vir aqui, ó. E, mano, esse aqui vai ser o inimigo do Miguel aí, rapaziada. Ó, ó. O sonzeiro do Uno faz um tempo. Não coloca ele pra atorar, né? Nossa Senhora, moleque. A briguinha vai ser boa, rapaziada. A briguinha vai ser boa. Essas cornetas vão me espancar, mano. Pois é, mano. E aqui, não sei. Dá uma abridinha aí também pra gente dar uma olhada. Aqui eu só abro as portas. Hã? Só as portas? Só as portas. Só as portas pesa o Uno. Ah, as portas estão pesando o carro. Nossa Senhora, mano. Mano, o som dele tá muito bonito. Agora, com o sol forte, acaba não dando pra ver a coloração que ficou. Ficou uma cor muito louca, assim, por conta de tá cheio de LED, coisa e tal. Mas assim, ó, tem até o máscara ali, ó. Ó o máscara ali. Você é louco, mano. Ó, Miguel, quantos você acha que foi gasto, assim, no seu som, mais ou menos? No meu som? É. Eu vou até me afastar, você precisa me bater, mano. O quê? 22.200 e alguma coisa. 22.000, mano? 22.000. É louco, mas por que eu bateria em você por ter gasto 22.000 no som? É, porque é muito dinheiro louco demais, né? Mano, eu não acho. O Uno ali foi mais ou menos isso também, Miguel. É, o Uno gastou bem também, mano. É. E graças aí, ó. Por causa dos acrílicos. Graças aos patrocinadores ali, eu acabei não gastando nada. Mas graças a Deus, porque eu, rapaziada, acho que não sei se ter pique pro investimento desse. Aí, graças aí, ó, o pessoal aí que patrocinou a estética, o tritão, o pezão, fez ali as caixas. Aí saiu esse som. Também tenho que agradecer ao pessoal lá da Ron Karate, que deu uma força, né? Porque tinha alguns ajustes pra fazer aí, depois que o som foi entregue. Então o pessoal da Ron Karate aí salvou. Obrigadão, mano. Vocês são zica. E obrigado a todo mundo aí, de som, pezão, estética, tritão. Vamos fazer um churrasco pra nós comemorar esse som. Olha, olha isso aqui. Faz dois anos que o cara montou o som. Faz tarda, mas não falha, Miguel. Entendeu? Não falha mesmo, não. E, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Você está ligado que o sonzeiro aqui é brabo, né? E vamos sair daqui? Porque eu não vou ligar ele aqui, porque eu não quero, ó, sabe? Não quero tremer o quarteirão. Não, é. O seu até dá, né? Até o meu. Dá pra gente tocar, porta-mala fechado. Mas vamos na saídinha. Porque eu quero, tipo assim, erguer o negócio mesmo assim em outro patamar. Tá? Então, ó, rapaziada, vamos fechar aqui, né? Vamos fechar o trem. O Nera tem suspensão a arda. Até bom. Obrigado, até bom também. Ó, vamos na erguidinha? Aí, rapaziada. Se quiser tocar no chão, é só apertar. Olha que da hora. O compressor ligou ali, mano. O compressor chega e chora, rapaziada. Ó, ó o Nera ficando original na altura. Tome. Ah, moleque. Eu gosto dele assim, ó. Ali atrás, ali, ó. Só um tapinha. Só um tapinha, viu? Eita. Aí, ó. Ah, moleque. Ó. Coisa linda, hein? Vamos baixar tudo. Bom, vamos sair e vamos fazer esse teste, louco. Vamos embora. Porque hoje você vai me pagar outback. Você vai me pagar outback. Você fica com medo, rapaziada. Ah, eu tô com medo. É, moleque. Ô, você tá subindo sozinho? Ô, louco. Ele tá com vida própria, rapaziada. Rapaziada, tamo indo ali. A gente vai fazer esse desafio, mano. Na casa dos meus pais. Eu não sei qual vai ser a reação dos meus pais. Não sei se eles podem ficar bravos. Eu sei que, mano, tá aqui fazendo barulho, hein, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Vou colocar a música aqui da boiadeira Ana Castela. Mano, sucesso Ana Castela. Tive o prazer de conhecer ela, pessoalmente, em Londrina. Uma menina incrível, humilde pra caramba. E que merece estar estourada. Vai ser top 1 do Brasil. Não só essa música, mas como o nome dela. Eu acredito, hein? É muito forte, velho. Você é louco, mano. Você tá doido, mano. Você tá louco, hein, mano. Negócio bruto, mano. Som do rumo do bagulho do T igual, rapaziada. É muito ignorante, mano. Muito ignorante o que tá doido, tio. Será que o Miguelzinho vai aguentar o pancadão, mano? É, a gente vai descobrir isso aí, mano. Será que o Celta do Miguel ali vai dar conta do recado? Tá ouvindo a mesma música? Isso, mano, ele tá forte, hein, velho. Acho que eu fui humilhado, hein, mano. Acho que você é humilhado, hein, rapaziada. Isso aí não, hein, mano. Só chegando lá mesmo pra gente saber. Então, ó, deixa o like aí e assiste o que Deus quiser. Bandeira, me honre, carrinho. Me honre, que vamos. Rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente deu um rolê na rua, né, vocês viram aí. Só que, mano, o negócio é o seguinte. A gente veio aqui num ambiente diferente. A gente veio num ambiente hostil. Minha mãe pode aparecer aqui a qualquer momento brava. Porque, mano... Só o chinelo voando, mano. Porque o negócio é o seguinte. A gente vai ver do lado de fora aqui, ó. Do lado de fora. Ó, primeiro, você tá roubando. Você abriu tudo as portas. Eu fecho. Quer que eu abro porta-mala? Não, eu não vou nem abrir porta-mala por enquanto, ó. Mas é o seguinte. Eu vou dar um play aqui na minha musiquinha. Pra gente sentir. Beleza ou não? Beleza. Beleza ou não? Beleza. Ó, você tá olhando com a cara que já tá pagando o hotback. Tá com medo, hein? Tá com a cabeça baixa, tá olhando pro celular já. Tô comprando uma música aqui. Ó, ó. Vamos dar um play. Tem que acabar essa noite. O que aconteceu aí que baixou a batida ali do nada? Não sei, eu acho que... Deixa eu ver como é que... Minhas baterias tá ruim, velho. Será que queimou, mano? Não, queimar eu acho que não queimou, não. Ó, essa foi a minha, mano. Agora eu vou fazer o seguinte. Já deve ver essa falha técnica aí. Até porque não podemos nem ouvir uma música inteira aqui, que senão dá copyright. E eu quero ver você dar um grauzinho aí. Vai lá, você tem 30 segundos, mano. Pra mostrar do que o seu carro é capaz. 30 segundos? 30 segundos. Ô, louco, Miguel. Quer que eu me atamar um pouquinho? Não. Rapaz, cobriu aqui, rapaziada. Eu não abri o porta-mala do ano, né? É. Não abriu. Fazer o seguinte, eu vou ter que abrir, mano. Vou ter que abrir. Peraí, peraí. Eu vou reiniciar meu som aqui. Porque deve ter acontecido alguma falha técnica. Vai desligar. Aí agora eu vou ligar de novo. Vai até pegar fogo, rapaziada. Enquanto não explodir, ele ainda está feliz. Ó. Está pronto? E agora? Será que vai vir? Agora eu vou abrir o porta-mala, mano. Vou abrir o porta-mala. Não é justo? Só ele abriu o porta-mala dele, mano. Vixe Maria. Agora foi. É, moleque. Agora foi. É, moleque. Ó, agora é minha vez de dar play, hein? Vai lá. Você vai dar um play pra mim, ó. Dá um play no reloginho que vai tocar. No reloginho? É. Tá bom. Ué, desconectou. Desconectou, Brutu? Ah. Rapaziada, isso foi uma falha técnica aqui, ó. Pô, eu estava tão empolgado com essa música. Eu estou achando, mano, que eu vou acabar perdendo esse hotback hoje, hein, velho. Será, velho? Porque, mano, o som do Miguel bateu muito forte aqui pro lado de fora, rapaziada. Mano, nós estamos dentro da sua casa agora. É assim, mano. Ó, então, ó. Acho que agora vai, hein? Será, mano? E não importa o que me diga, eu não vou voltar. Adeus, puta, sobe, bebê. E tem que amar essa noite. Ui. Ai. Gente, isso aqui não é TikTok não, rapaz. Não é TikTok não. Estou dançando aqui, está empolgado, mano. Se empolgou um pouquinho? Mano, eu não queria falar não, velho, mas você levou, mano. O som dele bateu mais, rapaziada. Agora que eu metei mais um pouquinho... Bateu mais o som dele, mano. O Celtinha, ele mesmo com só as portas, no grave, cobriu, mano. Cobriu, né? Então, ó, perdi o desafio. Moleque, parabéns, mano. Parabéns, Celtinha, debochado. Está demais. O Celtinha está forte, né, mano? E o mundo, acho que ele está precisando urgente... Uma revisão. Uma revisão. Uma revisão no som. Não, está precisando se observar de perto, né? Tá. Talvez uma regulagem nova, né? Ou, de repente, eu arranco tudo esse som daí e coloco na Maroc, mano. Que talvez eu pense em, possivelmente, fazer isso. Não sei se é uma boa ideia. Vocês acham, rapaziada, que eu pegar esse som e lançar na Maroc? Vocês acham que ficaria legal? Comenta aí pra mim, mano. Comenta aí, que eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Beleza? Miguel, você posta depois lá o Outback que eu vou pagar aí, que perdi, mano. Perdeu. Vai, valeu aí pela diversão. Sabe o que é o mais engraçado? Porque eu nem aumentei tudo. Agora que eu dei um grau lá... Nem precisa, mano. Porque eu ergui bem o meu ali, até que impõe um módulo e... É isso, né, mano? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likeão aí. Se inscreve no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. Mais vídeos baseados nessas ideias. Ativa o sininho aí pro YouTube te avisar quando eu publicar vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau.